E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, temos vídeo novo da Footparodias falando sobre a humilhação que foi City contra Liverpool. Se você quiser escutar a minha opinião sobre o jogo, sim, eu vi esse jogo ao vivo completo. Fica até o final, mas sem mais enrolas, vamos ver eles zoando os caras de vermelho em 1, 2, 3. Pusou um fortão e cruel, campeão sem dó, foi piscar e levou um creu, levou quatro tubo de azul clarinho, do careca serelete. Uh, uh, conquistou a beneliga, mas entrou em campo com dor de barriga, e saque em astral, nível 8.000. Uh, uh, conquistou a beneliga, deve ter festado tanto que nem ligar, de levar um pau, de ouvir um chiu, tanto tempo sem sorrir. Trinta anos numa zica escorregando igual salsicha. Esse lanche é icônico, cara, do Gerard escorregando. Pra além de tão, tão distante. Uh, uh, conquistou a beneliga, fica fácil com esse lindo na baliza, só não resistiu, contra um sítio a mil. Uh, uh, conquistou a beneliga, com um beck que desarmou até a polícia, mas de um sítio mal, levou tetraquil, com um capitão rapiz. Uh, uh, conquistou a beneliga, que viveu de tudo em Liverpool e merece ser feliz. Sim, o pior que o Henderson merecia esse título pra caralho. Uh, uh, conquistou a beneliga, que contra o Man City não tava com mira e errou, tudo que agorrou, mas mesmo assim. É um trio insano, trio insano, trio insano, trio insano, trio insano. Uh, uh, conquistou a beneliga, com um doce na tereque, não tem dó, mas tem grefe. Mas levaram um vral, num sítio em que riu. Uh, uh, conquistou a beneliga, com um beck que lenta e com um beck que tite. Não pensou na cal, e o cara é capil, mas tua torna enviu, pois campeão é o time. Vamos lá. Pra mim, na minha humilde opinião, durante essa volta da Premier League, o City tava apresentando um futebol de nível superior ao Liverpool, tá? Por mais que o jogo contra o Chelsea tenha sido aquela horrorosidade em que o Mendy entregou o jogo completamente, né? Tem muita gente querendo meter a culpa no Gundogan, mas o erro foi primariamente do Mendy. Ele que começou a bagaça toda daquele segundo gol. Pra mim, o City tava tendo um desempenho melhor depois da volta, no geral. E até me perguntaram, acho que uns dois dias antes, não, foi no dia anterior. E aí, Moreno, amanhã tem Liverpool City. O que você acha que vai acontecer? Aí eu falei, ó, na minha humilde opinião, parceiro. Eu acho que vai dar 2x0 o City, porque do que eu vi dos dois times, por mais que tenha tido esse problema do último jogo, de ter perdido e tal, eu acredito que ainda assim o nível de futebol do City tá superior ao do Liverpool. Só que aí pra completar, eu não lembrei da festa do Liverpool de campeão. Era pra ter chutado 3, e no final das contas o jogo acabou 4x0. O início da partida do Liverpool foi bom, foi interessante, teve boas chegadas, teve uma defesa muito importante do Ederson, uma bola na trave do Salah. O jogo tava um pouco a mais pro Liverpool. Eles estavam atacando um pouquinho melhor, tendo um pouquinho mais de produtividade. Mas parece que depois do primeiro gol do City, o time conseguiu se encontrar. A defesa ficou um pouquinho mais estável, todo mundo começou a marcar bem, jogar bem. E a saída de bola com velocidade ali, o passe do De Bruyne impecável como sempre. A velocidade do Foden, o Sterling jogando bastante bem. Foi um diferencial bizarro, né? A toa que o segundo gol saiu numa jogada que acabou dando o gol pro Sterling, né? Saiu num contra-ataque, e o terceiro gol saiu num contra-ataque e gol do Foden. Aí no segundo tempo, saiu o Gabriel Jesus, entrou uma reis, o Guardiola tentou mudar um pouquinho a tática, colocando o Sterling ali de falso 9. E foi basicamente só manter a situação. Obviamente o City, o Liverpool tentou sair pra cima, ainda pra tentar diminuir o estrago. Mas no final das contas, saiu 4x0 por causa do pênalti, de mais um contra-ataque. Aí teve, até no finalzinho tinha sido de um 5x0, mas teve aquele toque de mão sem querer do Foden, né? Que anulou a jogada e tal. Mas honestamente, mano, ainda mais agora que o Liverpool já tá eliminado da Champions. Eu tô começando realmente a achar que o título esse ano ou vai pra PSG, ou pra City, ou pra Bairro de Munique. Mas ainda assim, eu coloco o Bairro como favorito pra levar essa Champions League. Beleza? Até por causa do desempenho, comparando o desempenho de todos os times depois da volta da... Meu Deus do céu. Depois da volta do Covid, né? Eu acho que o Bairro ainda, pra mim, é o favorito. Ah, e só um detalhe, antes eu vou fechar esse jogo. Esse jogo que é esse vídeo. Tem as informações aí de que o Thiago vai pro Liverpool. Rapaz, imagina esse meio campo, velho. Imagina o Thiago organizando um meio campo do Liverpool. Com todas aquelas possibilidades ofensivas. Esse time vai ficar mais mortal ainda. Meu Deus do céu. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.